Fajuta, porque tudo indica que foi fajutada uma altercação, uma briga, um desentendimento da Petrobras com esta Astra lá em Houston, lá nos Estados Unidos, para que a Astra entrasse na justiça executando o contrato, ou seja, exigindo que, devido ao desentendimento entre as duas partes, a Petrobras comprasse o restante da refinaria, e aí no preço que a Astra colocou. Vocês compreendem? Sim. Tudo parece levar a este tipo de entendimento. E então aquela que executa a Petrobras lá, que abocanha 1 bilhão e 400 milhões de dólares em uma refinaria que ela havia comprado por 40 milhões de dólares, é o maior negócio do mundo. Nem na China tem negócios dessa ordem. Diziam que isso era negócio da China, que era chinês que fazia negócio dessa ordem. Pois bem, esta empresa vem depois aparecer aqui no Brasil como patrocinadora de campanhas do PT. Não é interessante isso? E sem contar no investimento para poder adaptar a usina nas necessidades da Petrobras também, que ocorreu. Foi mais outro caso. Pois é, pois é. O Vitor, mas essa informação, por exemplo, da participação da Tractebel nas campanhas, isso aí está saindo na mídia? Está levando isso em conta? Essas informações estão começando a circular. Sim, elas já não estão tão fechadas. Essas coisas estão começando a vir à tona agora. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Em vezes anteriores, que eu já falei aí com vocês, acho que numa delas eu comentei sobre o grande risco que o Brasil está vivendo na área energética. Não é verdade? Sim. Bem, como é que a dona Dilma, que é a gerentona, e agora nós estamos vendo que gerentona ela é, conduziu o país para supostamente afastá-lo de uma crise energética pós-racionamento lá do final do governo do... Figa-se. Do Fernando Henrique Cardoso. Bem, ela começou a fazer planos de uma série de construção de uma série de usinas hidrelétricas. Mas usinas hidrelétricas são usinas altamente problemáticas. São usinas que você tem um tempo muito longo até construí-las e torná-las operacionais. Como havia uma urgência muito grande, ela obrigou a Petrobras a entrar no campo da energia elétrica. E a Petrobras começou a montar usinas termoelétricas movidas a gás. Usinas essas que depois a Petrobras passou algumas delas para quem? Para Tractebel. Vocês estão compreendendo? Sim. Bem, e quem são hoje nessa crise? Ah, enquanto se favorecia este modelo de implantação de usinas térmicas a gás no Brasil, deixava-se dormindo nas gavetas lá do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, do Palácio do Planalto, os projetos de milhares de usinas de pequenas centrais hidrelétricas. Gente, milhares de projetos dessas pequenas usinas hidrelétricas. Se essas usinas tivessem sido construídas, essas pequenas usinas, essas pequenas centrais hidrelétricas, o Brasil teria hoje uma enorme disponibilidade, acho que de mais de 15 mil megawatts, em energia razoavelmente firme, advinda da matriz hídrica. e não estaria hoje dependente, como está, de uma matriz tão cara como é a matriz térmica a gás. E quem é que se beneficia com esta matriz térmica a gás? A Bolívia? O Brasil, a Tractebel. Mas a Bolívia exporta gás para o Brasil? Não sei se tem alguma coisa a ver. Chutei alto aí. Gente, cada vez menos. A Petrobras cada vez mais vai produzindo mais e mais gás no Brasil. Ah, sim. A Petrobras já é a grande fornecedora de gás no Brasil. Já ultrapassou e muito aquele gasoduto ultrapassado lá da Bolívia. Ah, sim. Está entendendo? Que deram de bom beijada lá para o Evo Morales, para o Calheiro. Então, aquilo ali foi um assalto, tomaram uma refinaria. Um golpe, né? Golpe, assalto. A Petrobras e o Brasil tiveram assaltado uma refinaria inteira na Bolívia. E ficou por isso mesmo, não ficou? Sim. O governo petista da dona Dilma, era ela? Ela sempre foi a pessoa que mandou na área energética. Fez este absurdo acordo com aquele vigarista lá da Venezuela, o seu Hugo Chávez, né? Que deveria ter sociedade na refinaria Hugo Abreu, e a Venezuela até hoje não botou um tosteu naquilo, não é? E como é que nós estamos? Atolados com aquele investimento lá, não é? Em resumo, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nunca antes se viu uma coisa tão patética como algo que, na melhor das hipóteses, a gente chama de incompetência, mas que, no meu entendimento, vai muito além da incompetência. Ninguém pode ser tão incompetente assim em uma coisa tão primária, gente. Olha aqui, ó, não se deixa de ler um processo, página por página, linha por linha, equação por equação, quando estão envolvidos 300, 400 milhões de dólares. Que história é essa? É indesculpável, isto é inaceitável. Se ela fez isto com a Petrobras, como é que a gente pode ter certo? A Caixa Econômica Federal... Não, não, esse caso da refinaria Abreu e Lima, lá no Pernambuco, só é um escândalo, né? Só é um escândalo, porque o Hugo Chávez fez aquela firula que ia trazer dinheiro, até a Graça Salgrão um dia estava falando, poxa, não levou a nada lá, o Brasil gastou todo o dinheiro ali no negócio. Foi o maior golpe da história aquilo lá. Mas nem meio tostão a Venezuela colocou lá. Nem meio tostão. Sim. Então é uma coisa absolutamente escandalosa os negócios que são conduzidos sob direta direção da dona Dilma. Gente, é preciso se ver o seguinte, esta mulher está levando o Brasil à derrocada total. Este regime... Propositalmente, né? Eu já começo a achar que sim. Com certeza. Agora, o Vitor, tem uma... Vê o que tu acha dessa declaração aqui do Eduardo Campos, né? Ele diz o seguinte, ele está levantando a suspeita de que a Dilma está desvalorizando a Petrobras propositalmente para privatizar. Olha, olha, eu não desculpo... Eu não... Eu já não... Eu já... Eu já... Como é que eu vou dizer para vocês? É vindo do Eduardo Campos, a gente tem que ficar com o pé atrás porque... Não sei se não é... Não, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu já desconfio de tudo. No caso da afirmação dele, eu não desconfio do que ele está afirmando. Eu desconfio de que possa ser verdadeiro isto. Mas é uma privataria, como diz o doutor Eleitor de Paula. A coisa mais irônica, gente, é o seguinte, que esta petralhada que passou 15, 20 anos acusando seus adversários de serem privatizantes, como se isto fosse o crime dos crimes, compreende? Sim. Que demonizou todos os seus adversários por causa das privatizações. De repente, tendo levado o país e a economia brasileira a uma crise sem precedentes, porque vocês entendam uma coisa, nós estamos na iminência da quebradeira geral do Brasil. A crise é muito maior do que se imagina, mas muito maior. Tendo eles levado, então, o país a este ponto, bem, o que resta a fazer se não privatizar tudo aceleradamente? Porque o que ela está fazendo é um acelerado processo de privatização que ela pode tentar 500 mil vezes mascarar sobre o nome de concessões. é bobagem, pode dar o nome que ela quiser, o nome disso é privatização. Ela já está entregando quase todas as estradas federais brasileiras para a iniciativa privada. Todos os portos, aeroportos, quase todos, está fazendo aceleradamente esse processo. A petróleo na bacia, lá no Poçal, tudo. Bem, agora o que faltava, porque, e olha aqui, gente, com todas estas coisas, não há nenhuma segurança de que ela vá fechar as contas deste ano, 2014, e alcançar o superávit primário fixado, então, teria que fazer alguma coisa no sentido de passar nos trocos, mais algumas coisas do patrimônio público. Por que não entre elas a Petrobras? Sim. Eu não digo que viesse a entregar totalmente o controle da Petrobras, mas poderia, por exemplo, modificar uma lei dizendo o seguinte, olha, em vez de 49% que é obrigado o setor público brasileiro a ter de controle da Petrobras, poderíamos baixar para 30%, e aí obrigar a Petrobras a atender as normas do chamado mercado, do novo mercado de ações da CVM, da Bolsa de Valores, e dizer o seguinte, muito bem, a partir de agora, o governo deixa de ter ingerência sobre a gestão da Petrobras e ela passará a ter uma gestão direta do seu controlador privado. Pode. Isso pode acontecer. Pode estar em curso, sim, este tipo de coisa. Não é impossível que o senhor Eduardo Campos, que conhece eles muito bem, porque inclusive fez parte destes governos do PT, esteja dizendo uma inverdade. É bem possível que ele esteja dizendo uma verdade. Vocês estão entendendo? Mas o principal do que ele está dizendo, e ele não está dizendo com toda clareza, é que ele está acusando a incompetência deste governo. E ele, dificilmente eu acho que ele dirá, porque ele pisa em ovos para atacar o cerne da incompetência deste governo. Não falta alvo para ser atacado. Este governo está pedindo para cair, gente. Exato. Olha, Antônio, certas coisas guardam o seu simbolismo com uma importância muito grande e que é pouco destacada na imprensa brasileira, dos meios de comunicação em geral. Percebam bem uma coisa. A dona Dilma andou fazendo umas viagens eleitoreiras aí pelo Nordeste, correto? Vocês devem ter acompanhado, não é? Sim. Bem, em duas dessas viagens que ela fez lá pelo Nordeste, agora nem me lembro bem, eu já não dou muita bola para essas viagens, mas foi agora, recentemente, nos poucos dias atrás, ela foi vaiada nas duas. Agora, vaiada por quem? Por gente do PSDB que organizou uma patrulha e foi lá vaiá-la? Não. Gente do Eduardo Campos que organizou um piquete e foi lá vaiá-la? Não. Nada disso. Quem foi lá vaiá-la? Foram lá vaiá-la pessoas do... Desta clientela, digamos assim, popular, que eles costumavam manobrar no PT. É o pessoal que é cliente do Minha Casa Minha Vida, de não sei. E foram lá e encheram ela de osso, como se diz na gíria. E o que que ela fez? Ela se sentiu tremendamente ofendida. Xingou aquele povo. Ou não xingou? Xingou, hein? É. Vocês estão entendendo? Eles não sabem lidar com situações desta ordem. Quando eles criaram este Bolsa Família, eles criaram este Bolsa Família e outros mecanismos. Eles criaram também uma coisa que acabaria se voltando contra eles. Porque muita gente neste país acabou, por exemplo, entrando nesse programa aí do Minha Casa Minha Vida. E hoje as pessoas querem mais e mais e mais. E aí reclamam. E aí ela acha que o povo é ingrato. Foi isso que ela disse no povo lá. Vocês são ingratos. Mas você já viu uma coisa igual dessa ordem? Hã? Ela só acha que o povo... E que o povo tem que ser permanentemente grato a ela. Tem que se jogar os sapatinhos da Imperatriz. Mas é claro. Outro dia estava aí na Rádio Gaúcha em Porto Alegre o Carlos Araújo, o ex-macho da dona Dilma Rousseff. E o deputado federal Jair Bolsonaro, que esteve aqui algumas vezes na Rádio Vox. Uma pessoa que a gente gosta muito dele. E ele estava lá conversando com o tal do Carlos Araújo. E o Carlos Araújo contando, na época que eles fizeram a lua de mel, a Dilma Rousseff e o Carlos Araújo, na Baixada Fluminense, lá na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que eles roubavam cargas. Como se fosse uma coisa romântica. Uma lua de mel romântica. Roubar carga. Caminhão de carga. Daí o deputado Jair Bolsonaro não aguentou, né? Ele perguntou, mas teve algum latrocínio em um desses roubos aí de cargas? Diz que o Carlos Araújo parou assim, pensou e falou assim, olha, tivemos alguns latrocínios, alguns. Então vamos esperar o que de uma pessoa como a dona Dilma Rousseff, né? Mas de latrocínio essa dona. Eu ouvi essa entrevista e eu fiquei bestificado. Agora, eu acho que o próprio deputado Bolsonaro, naquele dia, foi pego de surpresa pela produção da Rádio Guaíba. Sim, sim. Ao ser convidado para... Foi a Rádio Guaíba ou Rádio Gaúcha? Desculpa. Rádio Guaíba. Foi a Rádio Guaíba, certo. Guaíba. Ele foi entrevistado por um jornalista notório petista. Uhum. Bom, mas eu acho que o Bolsonaro foi pego de surpresa, porque se não, se ele tivesse tido uma meia hora para se preparar para entrar no ar, sabendo que seria confrontado com o Carlos Araújo, eu tenho certeza de que ele não deixaria de evocar um episódio ocorrido aqui em Porto Alegre, no dia 22 de setembro de 1969, quando foi assaltado por um comando da organização do seu Carlos Araújo e da dona Dilma, um restaurante aqui em Porto Alegre, que era o restaurante mais famoso de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, chamado restaurante Rembrandt, Rembrandt, do nome do pintor, e cujo proprietário, um alemão chamado Kurt Kriegel, nessa noite reagiu ao assalto daquele comando revolucionário e o senhor, composto por três pessoas, dois homens e uma mulher, reagiu e foi baleado e foi morto. Os três jogaram panfletos ali no restaurante e na calçada, justificando a ação, entre aspas, revolucionária, que estaria fazendo uma expropriação pela revolução e fugiram. Bem, o senhor Carlos Araújo, que era dessa organização, que morava em Porto Alegre naquele período, poderia ter dado alguma explicação sobre aquele episódio, não é? Sim Não parece a vocês? Com certeza É um bandido, né? É um bandido, né? Mas o Bolsonaro se esqueceu desse episódio, ou não se lembrou, ou não teve tempo para se preparar para perguntar sobre isso. Aqui no Rio Grande do Sul, esse assunto é meio tabu, sabe? Sim As pessoas têm uma enorme dificuldade de falar sobre esse assunto. O que se sabe é que um dos assaltantes do comando revolucionário, na época... Tem um cantor famoso aí, não tem? Como? Tem um cantor famoso, parece, aí no meio, não tem? Olha, aparece o nome dele em várias matérias na internet, né? Mas o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, um dos assaltantes, um dos membros do comando revolucionário, entre aspas, ao sair do restaurante onde tinha acabado de ser assassinado o seu proprietário, o Kurt Kriegel, este assaltante se desfez de um emplastro que ele tinha colado no rosto para disfarçar a sua imagem. Naquela época não se usavam essas coisas que hoje se usa, esses gorros, como é que se chama essas coisas de ninja, né? O Balaclava. Eu acho que é Balaclava que dá o nome, né? É, pode ser Balaclava, Tocaninja, tem vários nomes aí. É, essas Tocaninjas, não tinha isso na época, então, tinha aqueles emplastros grandes que você comprava em farmácia e ele se disfarçou com isso. E ao sair do restaurante, arrancou os tal dos emplastros e jogou ali numa lata de lixo. E o delegado do DOPS, que foi investigar esse assalto, esse crime na época, porque tinham sido deixados ali panfletos da organização, portanto, seria um crime político, certo? Sim. E o delegado juntou esses emplastros e levou pra lá isso, foi colocado num envelope e ficou lá no cofre da polícia. Tá bem? Da polícia civil gaúcha. Mas, hoje em dia, com as facilidades e os avanços científicos, se aquele envelope tivesse sido mantido lá, se saberia quem tinha sido o assassino. Correto? Pela análise do... Pela análise genética, não é? Do fio de cabelo. Da pele, né? Também, né? Ficou no emplastro, ficaram pele e fios de cabelo. Sim. Fios de cabelo loiro, loiros. Hum... Fios de cabelo loiros. Sim. Então, se saberia, pela análise genética, indubitavelmente, com 100% de certeza, se não 100%, 99,98%, entendeu? Foi fulano. Mas, ocorre que também lá, na época, aparece que um dos suspeitos tinha um tio general do exército. Tá? Uhum. O qual teria ido... Tenho que falar no condicional, não posso falar afirmativamente, porque... É só o que... Eu sou um jornalista, eu ouço muitas histórias. Eu já ouvi esta história, muitas vezes, e de mais de uma fonte. Teria este general ido lá e exigido que sumisse o tal do envelope, com os emplastros, com fios de cabelo, a pedido da sua irmã, irmã do general, mãe do suposto executante do dono do... Do Kurt Kriegel. Vocês entenderam? Sim. Sim. Vocês entenderam? Teria sido da maior propriedade se o Jair Bolsonaro tivesse perguntado isto. Entendeu? É uma pena que ele não fez a pergunta. Perdemos mais uma possibilidade de termos mais algum esclarecimento sobre aquele episódio. Não é? Pois é, era uma... Era a chance. Pois é. Em suma, meus amigos, nós estamos vivendo tempos patéticos neste país. Em que temos uma presidente da república, em que finalmente vem à tona totalmente a completa incapacidade, incompetência gerencial dela, porque maior demonstração impossível. E é uma incompetência e uma incapacidade tremendamente bem remunerada. Porque enquanto lá estava como conselheira da Petrobras, como presidente do conselho da Petrobras, ela era muito bem remunerada. Olha aqui, ó. Se amanhã ou depois me chamarem e me disserem assim, olha, nós temos aí... Quando toda vez que o BNDES salva uma empresa dessas aí, grandes, aportando dinheiro na empresa e assumindo parte do controle acionário dessas empresas, 10, 15, 18, 20 ou 30% do controle, ela ganha direito a botar alguma, um ou dois ou três representantes no conselho administrativo. Então, se me dissessem lá, olha aqui, ó, você quer vir aqui ser conselheiro do grupo BRF, Brasil Foods, antiga perdigão sadia, me parece que é isso, representando aqui a participação do BNDES, Digo, tu vai receber 25 mil por mês. Tá bem, tudo bom, vou lá. Pô, mas eu chego lá na mesa do... da reunião do conselho. E me jogam um bolo de papéis em cima da mão e dizem, queremos aqui aprovação dos senhores conselheiros para a compra de um frigorífico no Japão. Por 50 milhões de dólares. Ah, é, vocês querem comprar um frigorífico no Japão? Por qual razão vocês querem comprar esse frigorífico? Ah, não, porque aí nós vamos mandar uma carga de navio, de frango para lá e vamos desossar os frangos lá mesmo, não sei o quê. Ah, legal. E vai custar tudo isso, é. Cadê a avaliação desse frigorífico? Porque eu quero saber se aquela coisa vale mesmo. Quero saber se aquele frigorífico japonês lá está endividado ou não, se tem pepinos nos bancos, enfim, eu quero saber tudo. E por último, digo, bom, me dá cópia integral do contrato aí com todos os anexos que eu quero ler. Ah, mas não tem tempo, tem que ser... Eu digo, ah, vocês vão dar licença. Enquanto eu não analisar... Não, mas nós temos que dar resposta em 24 horas. Bom, então vocês digam não. Porque eu não vou aprovar isso enquanto eu não ler esses documentos. Gente, eu sou jornalista. Eu recebo muito documento. Eu não publico nada. Antes de ler tudo, eu tenho que estar sabendo do que eu vou falar. E eu tenho que estar documentado. Eu tenho que ter responsabilidade no que eu digo. Da mesma forma, eu iria querer ler esse contrato integralmente. Quero ver tim-tim por tim-tim. Cláusula por cláusula do que diz nesse contrato. para eu poder dar o meu acordo. Ah, mas não tem tempo. Então, eu sou contrário. Pode registrar aí na ata que eu me ponho contrário. E, mas, registre também os motivos pelos quais eu sou contrário. Aí tu achas... Vocês acham que eles fariam o negócio? Eu tenho certeza que não. Porque quando eu registrasse lá a minha discordância. E por quais motivos? E entre esses motivos estaria... Todos os conselheiros assinaram sem conhecer o contrato? E quando cópia disto fosse para a Comissão de Valores Mobiliários e o mercado acionário soubesse disto? Ah, eu asseguro que muita gente ia se desfazer das ações dessa empresa em dois minutos. Está compreendendo? Sim. Então, eles não fariam o negócio. Quando o senhor Jorge Gerdau e o Juan Peter, conselheiro da Petrobras, junto com a dona Dilma, deixou de examinar este contrato, ele cometeu faltas muito graves. Mas muito graves. Qualquer pessoa do povo, gente... Vocês estão me ouvindo? Claro. Eu fico falando aqui... Não, não. Estamos aqui ao vivo. O pessoal está respondendo aqui. Alguém explodiu a audiência aqui com você. Continuando. Meus caros. Qualquer pessoa do povo neste país pode facilmente verificar todas as barbáries que foram cometidas pela dona Dilma, pelo doutor Jorge Gerdau e o Juan Peter. Estamos esquecendo de citar e de falar de um outro personagem importante da nomenclatura petista que fez parte desse conselho. Era um que era trotskista? Era trotskista. Hum... Acho que eu sei que... Era do grupo Libilu Trotskista da USP. Hum... É. Doutor Antônio Palocci. Ele mesmo. Aliás... Este. Ex-ministro da Fazenda e ex-ministro-chefe da Casa Civil. Retornando. Qualquer pessoa do povo neste Brasil pode entrar aí na internet. Vai lá no Google e ponha assim. Só escreva isso aqui. Lei das S.A.s. Ou pode escrever por extenso. Lei das Sociedades Anônimas. Aí vai aparecer a lei. Clica ali. Abre a lei. Lê a lei. E vê o que que diz sobre as obrigações dos conselheiros de qualquer sociedade anônima. E... Vocês sabem, não é? A Petrobras é uma sociedade anônima. Hum... Portanto... Todo mundo que está ali no seu conselho é obrigado a seguir o que está na lei das sociedades anônimas. Quem não cumpre, quem violenta a lei, quem não observa a lei, está correndo o risco de ser submetido. Olhem aqui. Olhem aqui. Eu estou lendo aqui na internet, desde ontem, manifestações. Uma delas foi a do ex-procurador-geral da República. Até recentemente, o... Como é o nome dele? O Gurgel. Sim. O seu Gurgel diz o seguinte. Olha, esse negócio da Petrobras e da compra dessa refinaria de Passadena, até ali ele achava que era só uma refinaria. Agora já se sabe que são duas. Mas, esse negócio é um negócio muito, mas muito grave. Quando um ex-procurador-geral da República diz que é um negócio muito grave, vocês estão entendendo bem o que isso quer dizer? Ele está dizendo que isto é um negócio que pode levar ao impeachment da Presidente da República. Ela pode ser chamada a depor, né? Se ela for chamada a depor, eu quero dizer para vocês que aí nós estaríamos em uma das situações mais graves da história deste país. Mas nós já vivemos essa história. Nós vivemos essa história lá no impeachment do Fernando Collor de Mello. Sim. Por que o Fernando Collor de Mello caiu? Ele caiu no momento em que foi aprovado no Congresso Nacional a abertura de um processo contra o Presidente da República por crime de responsabilidade. Sim. Conforme a Constituição Brasileira, o Presidente da República só pode ser processado pelo Congresso Nacional. Pois é, mas aí, Vitor, vou te fazer uma pergunta aí. Tem uma diferença aí nessa questão que eu não sei até que ponto isso vai influenciar, por exemplo, o Collor tinha confiscado as poupanças e estava todo mundo com ódio dele. Dizem agora que ela tem uma popularidade e intenção de voto, inclusive, muito altas, né? Eu quero te dizer o seguinte, Christian. Ela tem... Não vamos negar a pesquisa, as pesquisas, e não vamos demonizar essas pesquisas, não vamos desconhecê-las. Mas vamos fazer a leitura correta dessas pesquisas. Essas pesquisas dizem que ela tem 40% de aprovação. Foi isso que deu na pesquisa agora, não é? É. Mas essas pesquisas estão dizendo que mais de 65% dos brasileiros querem mudança. E essas pesquisas estão dizendo que mais de 60% dos brasileiros estão altamente descontentes, tremendamente descontentes com as políticas públicas em variadas áreas, mas especialmente na saúde, na segurança. Nessas duas, então, é uma coisa, assim, escandalosa. Está compreendendo? Então, vocês têm que... A verdade não é toda absoluta, assim, quando se olha, assim, ela não está centrada só num dado. Você tem que olhar o conjunto daquilo. Sim. Nós temos muitos meses ainda até as eleições. A pesquisa mostra um conjunto de informações que, do meu modo de ver, é altamente preocupante para ela e para as possibilidades de reeleição dela. Sim. Eu vi uns comentários a respeito desse negócio. Eu não me lembro agora, você exatamente, que ano que foi essa questão aí, dessa compra das refinarias, faz algum tempo, não foi agora, né? Isso não, isso já faz uns seis, sete anos. Pois é, e aí o pessoal está dizendo, eu vi gente dizendo assim, não, não, estão levantando isso aí agora porque é ano eleitoral. Não, não, não. O que é isso agora, isso? Não, esse assunto já vem pipocando há um bom tempo. Só que, como se vê neste país, as oposições não têm reduzidas chances de contestar essas coisas. Bom, mas agora um conjunto de fatores começou a se juntar e a levar até estas revelações e a levar até uma série de circunstâncias novas. Vocês estão compreendendo? Claro. O próprio fato de estar se tratando da maneira como se está tratando agora esta questão. Com o governo Dilma, em poucos dias, sendo obrigado a emitir notas oficiais, o Palácio do Planalto, diretamente, ela, a emitir notas oficiais. E notas oficiais que entram em conflito com as versões que vinham lá da Petrobras. Vocês compreendem? Sim. Então é briga dentro do governo, é desencontro dentro do governo, é zona total no governo. Treta. Mas uma coisa que eu acho interessante, viu, Vitor, para quem não sabe, o jornalista Vitor Vieira, é um dos jornalistas mais experientes aí do Brasil, ele trabalhou com o professor Alago de Carvalho na Folha de São Paulo, na década de 80, tem aí uma carreira muito extensa, servindo aí o jornalismo verdade, não esse jornalismo pago aí dessa grande mídia topiniquim. Mas eu acho interessante o seguinte, Vitor, porque o deputado Jair Bolsonaro, ele nos disse aqui na conversa com o professor Alago de Carvalho, seu colega de trabalho, seu colega de longa data, que se a Dilma não ganhar essa próxima eleição aí, se reeleger, disse que em janeiro, a partir de janeiro, o Brasil para, disse que eles vão sabotar todas as usinas de energia, redes de transmissão, vai ser uma coisa assim já coordenada por esses movimentos aí revolucionários ligados ao governo do Brasil. Olha, eu acho que o Bolsonaro tem razão em parte. Não é novidade que o PT age desta maneira quando ele sai do poder. Nós, moradores de Porto Alegre, ou moro em Porto Alegre, nós já vimos isso aqui na prefeitura de Porto Alegre. Quando eles perderam a eleição e eles estavam há 16 anos na prefeitura de Porto Alegre, gente, 16 anos é quase praticamente o tempo que durou a intervenção militar no Brasil. Exato. Eles estavam há 16 anos na prefeitura de Porto Alegre e não imaginavam perder a eleição e não imaginavam sair da prefeitura. Pois bem, perderam, foram derrotados. Bom, foi um horror o que eles fizeram. Eles detonaram os Winchester. Winchester é coisa antiga, não é? Como é que chama? Hard drive. Eles detonaram os computadores. É os hard drives aí. E detonaram os hard drives, os discos rígidos, de todos os computadores da prefeitura. Não havia projeto, planilha, nada, nada, nada sobrou lá. Ou seja, eles acabaram com toda a memória da administração pública. O José Fogaça, que ganhou a eleição, teve que fazer um paciencioso trabalho, ele e a administração dele, de recomposição, de reconstrução dos dados, das informações todas. Então, não é uma novidade isto que eles fazem e que eles farão muita coisa dessa ordem, conforme diz o Bolsonaro, se eles perderem o poder. Pode ficar certo que sim. Até podem tentar algumas coisas mais graves e coisa e tal. Mas eu quero dizer que eles não conseguirão chegar até grandes locais, grandes partes. Sim, tem o telefone agora, vamos atender. Lembrando que estamos ao vivo, agora meia-noite 14, nesse domingo, já 23 de março. Boa noite, quem fala é de onde? Alô? Alô? Teve um problema na ligação, ligue de novo aí. Estamos ao vivo aqui na Rádio Vox. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. É indubitável que a grande maioria do povo brasileiro está querendo mudança no governo. E mudança já agora e nesta eleição deste ano. Isto, gente, ainda não está sendo expresso nas pesquisas. Mas eu tenho para mim que cada vez mais daqui ao fim do ano será expresso. Olhem aqui, eu moro em Porto Alegre. Eu faço as minhas postagens aí, que são acompanhadas por bastante gente. Ontem eu estava mostrando o seguinte. É um contrassenso, é uma loucura. Eu moro aqui em frente ao estádio Beira Rio, onde serão feitos os jogos. A beira do Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre. Muito bem. E o estádio, está indo ou não está indo? O estádio em si está praticamente pronto. Só que ninguém consegue chegar até o estádio, porque o estádio está isolado. O entorno do estádio, eu duvido que vá ficar pronto. Eu duvido. E uma grande massa de porto-alegrenses que passam aqui pelo estádio, porque para demandar toda a zona sul da cidade de Porto Alegre tem que passar por aqui. Sabem que essas obras que estão aqui em curso não vão ser aprontadas em tempo. Mas eu quero dizer outra coisa mais simbólico para vocês. A quatro quadras aqui do estádio Beira Rio, fica um dos hospitais mais importantes aqui de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Chama-se o Hospital Mãe de Deus. O Hospital Mãe de Deus é escolhido como o Hospital da Copa. Bem, ele está em obras, gente. E estas obras nem no ano que vem estarão prontas. Mas mais do que isso, quem tem hoje o melhor plano de saúde do país e chega ali para ser atendido, estou com um batimento cardíaco irregular aqui, desmaiei em casa e tal, leva cinco horas para ser atendido. Putz! Cinco! Eu sei porque agora, recentemente, a esposa de um ex-deputado federal, meu amigo, passou ali cinco horas esperando para... Eu digo, então, o seguinte. Qualquer pessoa em Porto Alegre que queira ter um bom atendimento de saúde, deve ter um jatinho disponível na pista do aeroporto Salgado Filho, para, no caso de qualquer emergência, voar para São Paulo. ir procurar socorro aí no Albert Einstein ou no outro... Sírio-libanês. Nas duas grandes boutiques da saúde do Brasil, né? Onde o Lula se trata e a Dilma. No Sírio-libanês e no Albert Einstein. Porque, de resto, meu amigo, está todo mundo ferrado. Eu estou dizendo para o... Olha que ontem à noite... Ontem, hoje é sexta, sábado... Sexta-feira, ontem à noite... Primeiro dia do outono... Tá? As emergências de todos os hospitais de Porto Alegre... Todos estavam com o dobro ou o triplo de sua capacidade. Vocês se lembram daquele filme que seguidamente passa na televisão, chamado Mesh? Sim, claro. Na Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, do hospital... Claro, clássico. Pois essa é a situação nos hospitais de Porto Alegre. O último hospital de Porto Alegre foi fundado quando? O último hospital... Mas são as clínicas, não é? Eu conheço, já estive aí. Isso, a ser construído? Sim. Ah, faz mais de 35, 40 anos. Na época do regime militar, da ditadura militar? Acho que foi, sim, com certeza. Bom, então eu quero dizer para vocês o seguinte. Se esses torcedores estrangeiros vierem a Porto Alegre, Bom, venham sabendo que se precisarem de algum socorro médico... Tio Albert. Podem ir... Tio Albert, é. Anco Albert. Podem ir para o aeroporto. Está com a Brasília. Este é o Brasil, gente. Uma vergonha. Este é o Brasil da dona Dilma. Este é o Brasil da gerentona. Tá? Olhem aqui. O... Ontem deu uma entrevista este técnico auxiliar da seleção brasileira, o Parreira. Sim. E o Parreira, lá reconhecendo, olha, infelizmente, com tudo isso que se gastou no Brasil, É uma tristeza que a Copa vai terminar e que não tenhamos tido nenhum ganho nesses chamados legados que eles falam. Nenhum. 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 Entendeu? Então, é o seguinte, vocês acham que essas coisas não serão notadas durante o ano? Acham? E vai piorar, porque tem uma massa aí preparada para fazer protestos organizada pela esquerda que vai incitar e inflamar a situação, né? Vai jogar fogo na gasolina e vai piorar a situação, né? Mas eu falei a vocês, olhem aqui, ela foi lá no Nordeste, supostamente o Nordeste é dela, não é? Pois é. Essa é a suposição, o Nordeste é feudo do PT, é dela, é deles. Ela vai lá, ela se junta, entre aspas, com o povo dela, o povo que ela julga que é dela, toma-lhe duas chuvas de vaia e sai chamando o povo de ingrato. Pois é? Você acha que o nordestino é idiota, né? Sai chamando... Eu, se fosse nordestino, eu ficaria violentamente ofendido, não é? Com certeza. Hoje eu tenho um conhecido aqui da minha cidade que é petista. Daí eu tenho ele aqui nos meus contatos. Hoje ele colocou uma foto, assim, como se fosse um quadro comparativo, se PSDB em São Paulo. E no fundo a imagem é de uma região bem seca, uma represa hidrelétrica com reservatório... Em cima do reservatório de água, dessa reserva de água Guarani, né? Tem água com a terra, não dá... É como se os reservatórios de São Paulo estivessem secos, a responsabilidade por isso é do PSDB. Embaixo é uma imagem do Nordeste com um canal com muita água. O Nordeste do PT não falta água. Quer dizer, em primeiro lugar, as obras de transposição do Rio São Francisco estão paradas, não terminaram, né? E não tem água sendo irrigada em lugar nenhum lá do Nordeste. Segundo, desde quando que o PT, o Nordeste, é do PT agora, hã? O Dante? Hã? Foi o Dante que falou agora? Isso, foi o Dante. Olha aqui, ó. Essa foto que esse petista aí deve ter usado de canal no Nordeste, muito provavelmente é uma foto do canal que liga o maior... o maior açude do Ceará até Fortaleza. É um açude que eu acho que tem quase 200 quilômetros de extensão e que leva água para o povo de Fortaleza e região metropolitana de Fortaleza, tá? Vocês vão aí na internet, no Tio Google, e procurem aí sobre esse canal e esse açude. Eu não sei se não é o açude de Oroz lá no Ceará, tá? Bom, e vocês verão que isso não é a obra do PT. É do Ciro Gomes, né? Não sei nem se é do Ciro, mas se for do Ciro... Alô? Oi. Ah, tá. Pensei que tivesse caído. Não, e se tiver sido do Ciro, teria sido quando o Ciro não estava em governo do PT. Vocês compreendem? Sim. Então é o seguinte, se você procurar água no Nordeste feita pelo PT, não existe esse desvio das águas do São Francisco, tá tudo parado. Tá tudo parado, não tem uma quadra, 100 metros, conduzindo água desviada do São Francisco. Vocês estão entendendo? Agora, não falta petista por aí para mentir à vontade, né? É o que eles mais fazem, é impressionante. Não tem o menor comprometimento com a verdade, é uma coisa impressionante, né? É uma coisa diabólica isso daí. Ô, Vitor, eu queria te fazer uma pergunta. É o seguinte, antes desse escândalo aí da compra da refinaria nos Estados Unidos, houve mais escândalos da Petrobras no que diz respeito à incorporação daquela refinaria, Abreu e Lima, né? Que estava dando um prejuízo danado, e aqueles investimentos que foram feitos na Venezuela, em sociedade com aquela PDVSA, né? Que também tinha sociedade nessa refinaria em Pernambuco, que aliás foi muito propagandeado na época do governo Lula, isso daí, né? Seria um grande negócio para a Petrobras. E, por último, a questão lá da Bolívia, que nacionalizou, né? Todas as instalações da Petrobras lá, sem nenhuma resposta aí do desgoverno brasileiro. Quer dizer, a Petrobras já vem sofrendo aí perdas muito grandes, né? Muito antes disso. Inclusive, eu até ia te perguntar se procede a notícia de que os acionistas, já nesse negócio aí da incorporação, porque houve um prejuízo muito grande com isso, né? A Petrobras acabou assumindo esse prejuízo. Os acionistas, principalmente estrangeiros, que compraram ações à Petrobras, estariam processando aí em tribunais internacionais a direção da Petrobras por conta desses prejuízos. Vamos pela tua última pergunta. Eu não tenho conhecimento de que haja processo da parte de acionistas contra a Petrobras. Agora, eu tenho conhecimento de acionistas minoritários, aí incluídos em fundos de investimento estrangeiros e mais... que estão, sim, representando contra a Petrobras e o governo brasileiro no âmbito da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Por quê? Porque a Petrobras é uma empresa do chamado mercado... Como é que é o nome desse mercado? Mercado... Tem um nome especial esse mercado, no qual, para você fazer parte dele, você é obrigado a ter um grau de transparência muito grande nas informações fornecidas aos acionistas. E a coisa que a Petrobras não faz. E, portanto, agora esses acionistas... Por exemplo, esses acionistas estão reclamando e têm reclamação protocolada lá e estão tramitando na Comissão de Valores Mobiliários, exigindo que haja prazo para que eles tomem conhecimento dos processos com todos os documentos disponibilizados com prazo para que eles conheçam os assuntos detalhadamente nas reuniões do Conselho de Administração. O que que costuma fazer o governo e a Petrobras? Chega na reunião, convoca uma reunião de Conselho, chega lá e diz assim, temos uma pauta assim, 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 tá aqui o relatório circunstanciado, entre aspas, é esse que a dona Dilma diz que leu, e é isso, pá, 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 vamos votar. E os caras dizem o seguinte, não mesmo. Cadê o processo na íntegra? Tá aqui? Então tá, nós queremos ver e nós queremos que ter um dia, dois dias, três dias, cinco dias para nós estudarmos esse processo até que tenha a reunião e a gente possa votar. Isso é o normal, isso é o que deve acontecer, vocês entendem? Pois bem, isso sim, isso está sendo contestado furiosamente e a Petrobras terá que evoluir nesse sentido para isso. Você sabe por quê? Porque a Petrobras também faz parte da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Vocês compreendem? E lá ela é obrigada a dar essas informações. Se os acionistas forem reclamar lá, a Petrobras vai levar uma ferrada muito grande. Ela pode ter um poderoso baque no valor das suas ações. Então isso está acontecendo. Ainda sobre a Petrobras. O governo petista, este regime petralha, de fato, vem sistematicamente detonando a Petrobras. Olhem aqui. O governo boliviano não nacionalizou a refinaria da Petrobras lá em La Paz, na Bolívia. Aliás, não em La Paz, era aqui em Santa Cruz de la Sierra. Isso. Não nacionalizou. Eles simplesmente tomaram a refinaria. Eles expropriaram, tomaram. Na mão grande, este índio cocaleiro, o seu Evo Morales, pegou, mandou o exército lá e disse, entra lá, ocupa as instalações e é nosso agora. E assim foi feito. E o que fez o nosso governicho aqui? Nada. Nada. Absolutamente nada. A Petrobras também foi expropriada lá no Equador. por aquele fascistóide que comanda lá o Correia, que comanda o Equador. E o que fez o governo da supergerentona? Nada. Preciso fazer umas correções aqui. No caso da Venezuela, aquele fascista do Hugo Chávez inventou uma sociedade com o Brasil para construir a refinaria Abreu e Silva, que ainda está sendo construída. Abreu e Lima. Abreu e Lima. Que ainda está sendo construída. Ele prometeu ficar com 50% dela e, então, ele pôria esse dinheiro ali e, em contrapartida, o petróleo venezuelano que seria produzido lá em Carobobo, na bacia de Carobobo, viria a ser beneficiado aqui, nessa refinaria. E a Petrobras teria direito sobre não sei quantos por cento lá naquela bacia lá. Só que este camarada jamais deu sequer as garantias para a Petrobras. Resultado, a Petrobras ainda está construindo, a Petrobras teve que arcar com o custo total da construção desta refinaria. E algo que sairia no início por cerca de 2 bilhões de dólares está custando mais de 20 bilhões. É uma coisa inacreditável. Não está pronta e não está operacional. E é uma das causas da crise hoje da Petrobras. Uma delas. Porque tem variadas dessas crises. Qual foi a outra coisa a mais que o Dante tinha me perguntado? Sobre essa questão de Pernambuco, da parceria da Venezuela. E dos acionistas que estariam processando... Me perdoe, Dante, me perdoe, Vitor, mas só para informar, porque tem um pessoal ligando aqui e é um número desconhecido. Tem muita gente ligando. Estamos ao vivo, meia-noite e 32 agora, domingo, 23 de março. Se vocês querem fazer perguntas ao vivo aqui para o jornalista Vitor Vieira, liguem para o nosso telefone da Rádio Vox, mas com números identificáveis. A gente não consegue, infelizmente, jogar os números não identificados na conversa. O telefone é 113280-9888, 113280-9888. Ok. Recebi uma pergunta aqui da Patrícia Silva, de Chaxim, lá de Santa Catarina. Ela quer saber se for aberta a CPI da Petrobras, se os parlamentares exigirem que a Dilma preste esclarecimentos, se ela pode ser convocada pela CPI. Olha, a Patrícia me deixou agora num branco aqui. Eu não sei como é que é este rito no caso de pedido de... Mas eu acho que a comissão teria que se deslocar até o Palácio do Planalto, e ela marcaria hora e local onde ela gostaria de ser ouvida. Mas eu acho, eu não sei, eu tenho a impressão que nem o presidente da República pode se eximir de dar explicações para uma CPI. Tá? Sim. Pois é. Acho, pelo que eu estou lendo hoje, o Aécio Neves passou a pedir, e vocês sabem, ele preside o PSDB, passou a pedir a instauração de uma CPI. Eu não sei se isso vai caminhar até lá e vai caminhar para isso. Tem coisas que acontecem em Brasília que a gente não pode apostar. Eu acho que seria muito difícil. mas diante desta insurreição que está acontecendo com o PMDB agora e que parece que é a coisa mais séria do que se falava de início, que talvez haja uma possibilidade de isto se construir. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu até acho que há uma possibilidade de acontecer isso. Você sabe por quê? Porque três grandes aves tucanos de alta penagem, digamos assim, tucanos de alta penagem, digamos assim, o Fernando Henrique Cardoso. O José Serra e o Geraldo Alckmin já se manifestaram contra. Bem, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o Fernando Henrique Cardoso teria essa oportunidade. Se nós temos um regime petralha neste país até hoje, foi porque o Fernando Henrique Cardoso deu ordem entre as com as oposições na época para que não se alcançasse o senhor Lula lá nas CPIs do Mensalão. A CPI do Mensalão e a CPI dos Correios. Vocês recordam disso? Claro. Sim, sim. Os jatinhos voavam diariamente no percurso Brasília, Rio de Janeiro e Brasília, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo. e reuniões eram feitas nos hangares dos aeroportos quando eram feitas combinações para livrar a cara do senhor este Alcaguete aí, o Alcaguete do DOPS paulista. Não é? Ah, sim. Vocês sabem de que... Barba. Hã? Barba. O Barba. O Boi. O agente Barba. O X9 Barba. Muito bem. duro. Agora, o Vitor, tem uma questão, eu não tenho certeza, mas parece que durante o governo desse aí, né, do Lula, houve uma... houve alguns movimentos ali pelo impeachment dele, né, que, é claro, não vingaram, não foram pra frente e tal. Aí tem uma pergunta aqui do Damásio Maria Soares que diz o seguinte, gostaria de saber se há algum movimento no Congresso visando o impeachment da Dilma, porque se depois desse escândalo não acontecer nada, então o PT poderá fechar o Congresso facilmente. Olha, o... Era isso, era sobre isso que estava falando. Eu, o Aécio, começou a pedir a CPI. Eu duvido que venha se montar esta CPI, mas quando eu vejo Fernando Henrique, vou retomar, Fernando Henrique, Geraldo Alckmin, José da Serra, falando mal contra a CPI, bem, então é possível que agora, sim, se construam uma CPI. Vejam bem, me perguntam, será que ela vai se montar? Eu acho que não. Conhecendo-se como se conhece aquela classe política lá em Brasília, acho difícil. Entretanto, tem um ano eleitoral, gente, e ano eleitoral costuma mexer profundamente com o comportamento de políticos. Se, eventualmente, for montada uma CPI, sim, poderia avançar até... A CPI não pode gerar impeachment. A CPI, em si, não gera nada. O que for... A CPI gera apenas um relatório final da CPI. Se esta CPI, no seu relatório, indiciasse a dona Dilma, olha, ela cometeu isso, 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 e isso, aquele outro. bem, aí, só o próprio Congresso poderia processá-la por crime de responsabilidade. E este processo por crime de responsabilidade é o processo do impeachment. Vocês entenderam? Sim, sim, entendi. Igual o Collor, por causa de uma Fiat Elba, né? O Collor não foi... Há uma confusão que é feita neste país. Sim. O Collor não foi empichado. Ele largou o governo, né? O Collor é o seguinte, no momento em que o Congresso Nacional aprovou a instalação, votou e aprovou a instalação do processo, abertura do processo de responsabilidade dele, ele no ato assinou... Puxou o carro. ...a renúncia. Sim, é verdade. Porque ele sabia que era inevitável que aquele processo de responsabilidade, que aliás seria tocado com a maior celeridade, levaria inevitavelmente ao impeachment dele. Sim, claro. Então ele renunciou. Se um processo chegasse a ser instaurado aqui contra a Dilma, bem, seria uma coisa gravíssima, está compreendendo? gravíssima. Tão grave quanto foi a abertura daquele processo contra o... contra o Collor de Mel. Quais as possibilidades? Bem, a gente não sabe. Vejam vocês, hoje no Congresso, boa parte da bancada do PT está contra a Dilma. Vocês sabem disso, não sabem? Sim, sim, sim. Mas é, esse aqui é a questão, né? O próprio Stedley, uma coisa dessa... O Stedley estava lá em Roma, no dia 13 de dezembro de 2013, ou 10, 13 de dezembro, ele estava lá num teatro que eles ocuparam na cidade de Roma, ele aproveitou e fez uma visitinha lá para o nosso querido Papa Francisco, com a sua patotinha da Passora da Terra e do MST, e ele estava dizendo lá um vídeo que é emblemático, isso aí foi uma coisa que vai entrar para a história do Brasil. Ele dizendo o que vai acontecer no Brasil até setembro. Ele já passando a lista. Marcou a data do plebiscito para a política. É, marcou a data de tudo. Carnaval não vai ter nada porque o povo brasileiro não quer saber de nada no Carnaval, quer pular Carnaval e tal. depois o Carnaval voltam, os protestos. Chegando no dia 7 de setembro, a gente vai ter já feito trabalho de base, que eles chamam de trabalho de base, e vamos lá exigir da presidanta a nova constituinte, que esse é o grande objetivo deles. 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Agora, meus caros, é o seguinte, não vamos desconhecer tudo o que eles falam. Agora, quero te dizer o seguinte, quero dizer para vocês o seguinte, levemos em conta o que eles falam, mas agora também levemos em conta o seguinte, que esses caras são uns trapalhões. Sim, com certeza. Eles vão fazer, vão tentar, isso é o que eles vão tentar fazer. Eles vão tentar fazer, mas... São uns trapalhões e são uns falastrões. falam pelos cotovelos e falam dos seus projetos revolucionários e coisa. Tudo besteira. Não, besteira, mas é aquele negócio. Agora, há três semanas atrás, tinha lá em Brasília, na frente do STF, quase 20 mil vagabundos do MST em pleno dia da semana, em dia útil da semana, no período da tarde, financiado pelo BNDES e pela Caixa Econômica, quase 500 mil reais, ou passou de 500 mil reais, para poder fazer pressão antes do julgamento lá, para poder condenar o José Dirceu e companhia, ética terva, em formação de quadrilha. Tem o telefonema aqui, vamos atender. Boa noite, quem fala de onde? Boa noite, Alex, Zé Paulo de São Paulo. Oi, Paulo, tudo certo? Diga. Boa noite, Alex, boa noite, Christian e boa noite ao Vitor. Boa noite. Boa noite. Escuta, é o seguinte, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para o Vitor. Vitor, você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Meu querido, é o seguinte, essa, essa tendenga toda dessa briga interna dessa zona que está no governo, não seria possivelmente uma arquiteturação para o retorno do apredeuta à presidência quando eles fazerem a destruição na imagem da Dilma e recordarem o filho do apoio do Lula e volta no governo? Eu vou desligar agora, Paulo, porque tem mais gente ligando. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Não sei se o Vitor ouviu. Vamos pôr mais uma pessoa que está ligando aqui agora e está perguntando se não é a volta do apredeuta, o Paulo perguntou. Eu posso rapidamente responder para ele. Claro. Sim, no mínimo, metade dos petistas no Brasil parecem estar conspirando para detonar a candidatura da Dilma e fazer, e promover a volta do Lula como candidato. quem estuda um pouquinho de história portuguesa e brasileira sabe que tem uma coisa antiga chamada sebastianismo. E existe, existe sim um sebastianismo petista. Agora, se isso vai estar certo ou não, nós temos que dar um tempo. Boa noite. Quem fala de onde? Você está falando comigo? Oi. Oi. Diga, quem fala de onde? É o Adriano de Passo Fundo. Oi, tudo bem? De que funcionou? A minha pergunta é parecida, Adriano. Oi, Adriano, diga. A minha pergunta é parecida bem com essa pergunta que eu vou ter feita, porque o Adriano que ele viveu da dona Flávia Goutinho, e ele define essa maneira de analisar diferente, quando considera como é que a nossa etica mudou e tal, do... Então, a gente sabe que nesses regimes comunistas teve muito desse tipo de coisa, de crucificarem uma figura, que antes era endovado e tal, e que parece que o que está acontecendo agora não aconteceria. Eu acho que o PT tem muito controle para isso acontecer, para dizer, não tem medo de estar fazendo isso. Eu acho que eles não tem esse descontrole todo. Então, ou seja, me parece que isso que está acontecendo é planejado, desejado, né? Se é para a volta do Lula ou não, é uma questão, eu acho que não deve ser, eu acho que é uma coisa pior ainda. O que é que é a questão? Onde que vai dar isso? Eles queimam a Dilma, e daí o que vai acontecer depois? Qual é o plano que eles têm para quando isso acontecer? Obrigado, fique com Deus aí, até mais, boa noite. Olha, vou fazer um comentário ao que ele disse. Ele falou uma coisa importante, ele disse o seguinte, acho que eles não têm o controle sobre isso tudo. Eu concordo plenamente, eles não têm o controle sobre isso tudo. Sim, metade dos petistas querem a volta do Lula. Claro, o Lula é a maravilha, eles podiam fazer tudo com o Lula. a Dona Dilma, quer queira quer não, criou algumas dificuldades, principalmente para esta enorme gama de petistas do chamado sindicalismo, da área do sindicalismo. Muito bem, o que acontece é o seguinte, o PT perdeu o barco da história, perdeu o trem da história, eles deixaram as coisas acontecer e não aproveitaram. O que que eu quero dizer? eles passaram, eles já estão há quase 12 anos no poder, três governos, eles passaram pelo governo na fase de maior esplendor da economia mundial, na época de maior disponibilidade de capitais, na época dos maiores avanços tecnológicos de todo jeito, e o Brasil avançou alguma coisa? Nada. Qual é a inserção do Brasil hoje no mercado internacional? Qual é a participação do Brasil hoje em vendas externas? É irrisório. Então, é o seguinte, eles perderam o bonde, eles perderam o trem, eles perderam o navio, não há mais como recuperar isto e o momento deles passou. o que eles estão esperneando agora é para discutir lá entre eles quem é o melhor no caso deles, ou se Dilma, ou se Lula, para se manterem no poder. Mas eles no poder não têm mais o que fazer. O modelo que eles defendiam fanou-se, findou-se, acabou-se, liquidou-se, eles não têm mais projeto para este país. Aliás, nunca tiveram. Eles simplesmente aproveitaram uma época de bonança fantástica na economia mundial e estão aí remando até hoje por conta disso. Só isso. Acho que a crise deve se agudizar, olhando francamente, olhando, a inflação está aumentando, está um horror, quem mora em Porto Alegre sabe que o preço do tomate voltou a explodir, está lá em cima. A carne, o Rio Grande do Sul é um dos estados produtores de carne dos maiores, mas o preço da carne aqui é proibitivo para gaúcho, porque o Brasil está exportando carne que é um horror e simplesmente não se consegue mais comer carne aqui. Quando você vai comer carne é o preço para japonês. Já falei isso outra vez, tudo aumenta alucinadamente. com certeza. Mas o telefonema agora ao vivo, boa noite, que fala de onde? É o Adriano do Costa Fundo de novo. Ô Adriano, diga. Eu falei que eu acho que o PT não tem o descontrole, não é o controle. Que eles, que eles, que eles, que o PT tem o controle. Embora eles pareçam que não tem o controle. Eu acho isso. e outra coisa. E outra coisa. É o que a gente aprende do professor Alavo, sobre como é que funciona o movimento revolucionário. A gente raciocina assim, que existe essa estrutura do governo, existem essas instituições e que o plano deles estar de acordo com a maneira com que as coisas funcionam, não é uma maneira certa de raciocinar. Eles podem estar planejando uma coisa que não tem a ver com a eleição ou com outra coisa. Ou que não tem a ver com o PT. Pode ser o pessoal que eles falam lá no tratamento do choque, né? Entendeu? Pode ser uma outra coisa. É isso que eu fico pensando. Sim. É uma coisa completamente diferente que a gente não está esperando. uma coisa que no raciocínio normal da gente não é concebível. É isso que eu temo. É isso que eu queria ver o que vocês pensam, né? Ok, Adriano. Muito obrigado. Fique com Deus aí. Até mais. Só para fazer uma notinha aqui do nosso querido amigo doutor Milton Pires de Porto Alegre. O último hospital público de Porto Alegre é o Clínicas e foi construído em 1970. É isso aí que eu estou dizendo. Eu conheci o doutor Milton agora há poucos dias no lançamento do livro do Tuma aqui em Porto Alegre e ele tem razão. É isso aí. Ele é médico. Ele é médico. Então, ele sabe exatamente o que ele está dizendo. Voltemos ao Adriano. Vou corrigir... De passo fundo. De passo fundo. Vou corrigir, então, o que eu disse. Adriano, do meu ponto de vista, não tem razão. agora eu digo ao oposto. Eu discordo do Adriano. Acho que... Ele acha que o PT tem todo o controle. Acho que o PT não tem controle nenhum. Acho que o PT perdeu o controle. E por ter perdido o controle, está esse descontrole no país hoje. O barco está completamente virado, gente. É como um barco indo para as cataratas de Iguaçu. Entendeu? A coisa está caindo água abaixo. Entendeu? Em todos os sentidos. Gente, quando você perde o controle da economia num país, pode te preparar porque você vai caminhar para a crise política, crise disto, crise daquilo, crise daquele outro. É aquela coisa, né? Oi? É aquela coisa, para gerar o caos, você precisa ter o poder para fazer, mas depois que você gerar o caos, aí... Agora, olha aqui, eu duvido que alguém crie um caos deliberadamente para chegar a um objetivo. O que o Adriano terminou de falar lá em Passo Fundo, que ele sugeriu, era o seguinte, quem sabe o PT está gerando isso tudo aí para chegar a alguma coisa, ele usou a palavra inesperada. Bem, esta coisa inesperada só poderia ser uma, ele não chegou a citar, mas só poderia ser a quebra do Estado Democrático de Direito, a quebra da institucionalidade democrática. resumindo, o golpe de Estado. Sim, nova Constituição. Uma nova Constituição só poderia ser provocada pelo PT com um golpe de Estado. Exato. Não há outra hipótese, entendeu? Então, isso significa o seguinte, nós, por esta via, eu duvido que cheguemos lá. por uma razão muito simples, esses caras não têm massa crítica reunida para produzir este tipo de coisa. Mas não tem gente, não tem mesmo. Ah, talvez eles cheguem a isso pela inércia da população. Não, não é bem assim. Se fosse assim, eles já teriam tomado todas as providências que eles queriam tomar e não tomaram. Vocês se recordam quando eles queriam aprovar aquele maldito Código Brasileiro de Direitos Humanos? Sim. Era um desses feriadões aí, não sei se de Natal, Ano Novo, tal, e lá da praia onde ele estava, o Reinaldo de Azevedo publicou um artigo detonando aquilo. Foi o bastante, acabou. Acabou com a brincadeira do Código de Direitos Humanos. Temos uma ligação agora ao vivo. Boa noite, quem fala de onde? Boa noite, é Tupi Barreto de Curitiba. Tudo bem, Tupi, diga. Passou a pergunta. Eu estava tentando ligar por outros meios, mas finalmente você me ajudou. Ok. Agradeço a presença de todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Agradeço a presença do jornalista e é justamente por isso que eu liguei porque é o seguinte, todos nós soubemos da crítica e da desse abuso que teve da Petrobras via Dilma Rousseff quando ela era chefe ou presidente do Conselho Administrativo e que fez toda essa burrada se ela realmente acreditar nela burrada e que ela ela tentou colocar a culpa em um funcionário em um diretor dizendo que não havia recebido a a ata completa da reunião. Acontece no direito o seguinte, existe uma no direito uma coisa que chama-se culpa ineligendo. Quer dizer que eu não preciso eu diretamente fazer praticar um ato improbativo porém se eu escolho alguém de confiança e essa pessoa de confiança faz desculpe falar mas pela hora acredito que posso faz a cagada tanto ela quanto eu que elegi elegi essa pessoa eu também sou culpado eu também administrativamente fui improbo quer dizer que juridicamente a Dilma Rousseff não tem para onde fugir